Domingo Maior Oferecimento Tu e Eu A Moda Jovem de Ubatuba Rock in Rio Preview A emoção parte mais forte Coca-Cola e Rock in Rio É, quem que não vai no Rock in Rio? Eu vou E toca a alma o coração também Não, não, não canta não, não Mais próximo, cadê você? Leigos e preconceituosos acham que heavy metal é só barulho puro e simples Mas eles se enganam Os nomes convocados para o metal do Rock in Rio 2 Estão aí pra provar que a história é muito diferente O Guns N' Roses é rebelde O Feito No More em sua dependência e Robert Plant é clássico O som da banda americana Queens Rides é um pouco de cada coisa e muito mais Ele costuma criar discos conceituais onde um certo clima predomina em todas as costas Por isso, amantes do metal e detratores do gênero, preparem-se Vocês vão conhecer uma banda que tem muito mais do que som alto e forte para mostrar em cena O Queens Rides promete arrasar e surpreender no Rock in Rio 2 com muita classe E agora você já sabe O Ponte do Verão é... O FT do Verão é... O C普izinho, Preview Chegando, deixa rolar a Coca-Cola Eu sou pra valer Dançando com Coca-Cola E tranquilo, sorrindo Eu sou pra valer Um verão e tanto na Globo Amanhã, Rolio Iglesias, especial Uma noite com um dos maiores ídolos da música romântica internacional Rolio Iglesias, especial Amanhã, 11 da noite Um verão e tanto na Globo